Esse é sucesso, o universo do samba, ai 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 Alberto Salmo fala pra vocês, vê como é que é as festas aqui em Angola, ai Muitos bons bailarinos com excelência Muitos bons bailarinos fracos Me encontrou Tanto parece ser Tanto carecer Comandas do nosso Oh As palavras lindas que eu falei Os momentos erros que eu perdi Foram contigo Cissa Vardemari Eu sou o mar, tu e boa Somos o meu canal Da nossa banda Hoje a noite é doce O dono das pistas Vai dançar comigo Domingo, acho que eu falei você, as palavras mais lindas que eu falei, só pra dar mais velho. Cinturinha! Cinturinha!